Ah! 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 Menina da estação, corre bem logo pro engenho Vem curtindo o rastrão, que está de lado a boa vista Todo mundo no swing Samba de roda 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 É na supida da ladeira Samba de roda Vem de lá do curuzo Samba de roda E do garcinho a liberdade Samba de roda Só cal, só cal, só cal Samba de roda Menina da estação, corre bem logo pro engenho Menina da estação, corre bem logo pro engenho Então, mãe! Samba de roda Samba de roda É na supida da ladeira Samba de roda Vem de na avenida 7 Samba de roda E a galera do barbalho Samba de roda E a galera da ondina Samba de roda E a galera sussuarana Samba de roda Engenho velho da federação Samba de roda Olha o balaio da negona Jogue o balaio Jogue o balaio Vejei o velho de brotas Jogue o balaio Manaus e Salvador Jogue o balaio É na subida da ladeira Jogue o balaio